O veto da presidente Dilma ao reajuste salarial dos servidores da SUFRAMA deixou a categoria revoltada. Já há uma nova ameaça de greve e os vereadores de Manaus decidiram apoiar os trabalhadores. O veto da presidente Dilma atingiu o plano de cargos, carreiras e salários de 730 servidores da SUFRAMA. A presidenta vetou na última sexta-feira e nós estamos aqui sendo solidários a esses servidores da SUFRAMA e também solidários à bancada federal que está se mobilizando para derrubar o veto da presidência. A economia do estado do Amazonas toda gera em torno desses profissionais. Então se eles não estão com o salário digno que realmente valorize a profissão e a função de cada um, se torna difícil o nosso polo industrial continuar tendo um desenvolvimento. Segundo o governo federal, o reajuste da folha dos servidores da SUFRAMA custaria 50 milhões de reais ao ano. Mas os trabalhadores contestam e dizem que a verba viria dos recursos contingenciados da autarquia, estimados em um bilhão. Os prejuízos com uma possível greve seriam maiores do que o reajuste. Com certeza, como qualquer político que tem o mínimo de consciência em nosso estado, tem que ser contra isso. Isso, na verdade, é mais uma demonstração do quanto o governo federal não está nem aí. Os servidores não descartam a possibilidade de greve. Greve agora a gente sabe que traz prejuízo não só para a indústria, mas também para todo o comércio da região. E o que nós gostaríamos é de ter uma recomposição, que ter um reconhecimento do governo federal ao trabalho nosso, que é importante para todo o desenvolvimento da região. O assunto também foi discutido hoje na bancada federal. O executivo terá 30 dias para derrubar ou manter o veto. O IBGE divulgou hoje os índices da produção industrial no Amazonas, que teve uma queda de 20,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números são de março e representam a 12ª taxa negativa consecutiva do estado. Os setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos foram os que apresentaram a maior queda. E em Quari, mais de 8 mil alunos da zona rural estão sem aula desde o início do ano. A sede do município também passa por uma situação complicada. Aula até tem, mas os alunos são liberados mais cedo. Veja por que na reportagem de Fred Rocha e Anderson Luiz. Se na política as coisas não vão bem, no quesito educação tudo vai de mal a pior. Nesta escola municipal de ensino infantil, o aviso está no portão de entrada. O motivo para a liberação mais cedo descobrimos durante a aula. A professora se esforça para passar o conteúdo aos alunos, mas o ar-condicionado está quebrado. Com o calor, fica difícil prender a atenção das crianças. Desde o ano passado que está essa situação aqui, a quentura. Nem todas as salas têm ar-condicionado. Dá para ficar suado aqui dentro? Um bastante suado. É difícil. O pequeno quareense tenta vencer as adversidades desde cedo. O olhar inocente mostra a necessidade de melhores condições para estudar. O que vocês têm que fazer para melhorar? O ar-condicionado. Ali está o ar-condicionado. Nesta outra sala, além do clima quente, a porta está em péssimas condições. Se na sede do município a situação está assim, na zona rural a coisa piora. Recebemos a informação de que lá, cerca de 8 mil alunos estão sem aula. Do lago Coari, saímos a bordo de uma catraia para vermos a situação de perto. Ao chegarmos nesta comunidade, encontramos a família da pequena Glenda, que está sem aula desde o início do ano. Imediatamente que eu, como pai, eu peço que, engraçadamente, comece as aulas. Porque tem um monte de criança que está parada aí, e quando chegar a final do ano... Situação difícil também é a dos professores que trabalham no local. Alguns tiveram o salário reduzido. Estou recebendo o salário de 20 anos atrás. Falta reajustar o nosso salário, né, que a nível nacional é 1.400 e um pouquinho, né. E a gente nunca ganhou isso. O motivo pelo atraso do início do ano letivo é a falta do catraieiro, responsável por transportar as crianças das 10 comunidades que ficam por aqui até a escola. Eles pararam de trabalhar por causa do atraso no pagamento. Tinha muito professor, era pra Tavascanoa, era barco, era tudo... O pessoal ficava tudo trabalhando, assim, na área de marítimo aí. E agora não tem, não. Enquanto as aulas não começam, a escola segue abandonada. Ao entrarmos em uma das salas de aula daqui da escola, nós percebemos que realmente há muito tempo este lugar não é utilizado. Há fezes de morcego em cima das carteiras dos alunos. O mesmo também se vê no chão, olha aqui, muita sujeira, também no chão aqui desta sala de aula. Os cadernos dos alunos foram abandonados aqui neste canto da última vez que eles estudaram aqui. E também estão sujos. Mas o secretário de Educação do município, nomeado há pouco mais de três semanas, estuda uma forma de resolver o problema. Agora, o direcionamento, agora todo o planejamento, é um planejamento de honra. Um planejamento de fazer valer os direitos deles e principalmente dos nossos alunos. Esta professora, que também dá aula em comunidades, fala dos problemas enfrentados pela categoria. Como é contrato, né, a partir do mês de janeiro caiu o contrato, mas nós voltamos a ser recontratados agora dia 2 de março e até o momento a gente não recebeu. Professores sem salários, alunos sem aulas e sem catranheiros. Os problemas políticos de Coari têm interferido no futuro desses pequenos brasileiros isolados no meio da floresta amazônica. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.